Não acredita que aquele miserável tupete de vir aqui na fazenda com o Candoca Eu vou matar aquele desgraçado, mãe Tu tá doido, é? Não vai matar ninguém, me dê isso ali Sai, mãe, me largue Me dê isso Me largue, rapaz Se tu quer enfrentar o outro, vai ter que ser de igual pra igual Irmãos limpos Diante da discussão da família, Manduca foge da casa do coronel Timbó pede um advogado na prisão Tertulinho e José vão atrás de Manduca Maruã encontra Manduca na estrada E pede para o menino levá-lo até a fazenda do avô Deodora oferece um emprego a Maruã Candoca conversa com Manduca O coronel exige que José jante com sua família Latifa se irrita com Zahim Por ter afastado Maruã Candoca percebe a amizade entre José e Maruã Candoca aceita trabalhar com José Maruã